Brasil, sou brasileira, o som se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira, aqui o som se põe ao som do samba Requebra o congingado, ia, 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 e vou dançando o samba Requebra o congingado, ia, 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 quebra, requebra o samba Samba, auê, samba, auê, samba, auê, samba Samba, samba, auê, samba, auê, samba, auê, samba Quebra, requebra, samba, o mundo inteiro balança Samba, auê, 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 s Brasil, sou brasileira O som se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira Aqui os ossos põe ao som do samba Requebra o congingado, iaiai E vou dançando o samba Requebra o congingado, iaiai Quebra, requebra o samba Samba, oi Samba, oi Samba, oi Samba Samba, oi Samba, oi Samba, oi Samba, samba Zumba Quebra, quebra Zumba O mundo inteiro balança Zumba Oi Zumba 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 Aue 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 Legenda por Sônia Ruberti